Oi, boa noite, sou Jonathan, da Argentina, tenho 25 anos, já tenho três anos no Brasil e um ano aqui em Belém do Pará, fazendo arte aqui no Semau. Meu ganha-pão, como gostam de falar aqui, é o que faço todo dia, acordar, ir atrás de dinheiro para uma comida, um conforto numa casa que estou tendo agora. Depois de mais ou menos dois anos de viagem pelo Brasil, escolhi parar aqui em Pará, em Belém. Estou gostando, Belém é uma boa cidade, tem pessoas boas também, que contribuem sempre com moeda, cesta básica, água, muita gente já me lê água, eu fico no sol de manhã, agora de noite também, sempre, nem tudo é dinheiro, eu gosto de pensar muito nisso, nem tudo é dinheiro nesse mundo, então, sempre ganho comida, água, moeda, até palmas das crianças, com a ideia de um projeto, de juntar pessoas que estejam com interesse de compartilhar, qualquer coisa que dê para ganhar o pão assim, no semáforo, no ônibus, como sou eu que estou atrás, também, eu falo projeto Malavares, mas também é vendido qualquer tipo de ajuda, as pessoas que trabalham no ônibus, vendendo pipoca, mostrando às pessoas que não é vergonha trabalhar na rua, que não é vergonha trabalhar em semáforo, que não só existe trabalho com chefe, horário, carteira assinada, não é vergonha, vergonha é não levar comida para casa, né, passar tudo de vida, fazer filho, deixar por aí, isso que eu presto mais atenção em não fazer, né, as pessoas que passam também vejo, eu gosto de olhar as pessoas, os olhares, como eu não me vejo, já, para ver como chega lá, às vezes triste, cansado, aí vem um pouco colorido, gritando e tal, eu gosto de saber que tem isso que me motiva, né, a alegria das pessoas.